Sede Sucurua é o apoio ao orçamento do Governo Central, que é a reabilitação do Sede Sucurua durante a condição 8 e o posto administrativo Fato Lulic. Sede Sucurua é a reabilitação do autoridade na comunidade e o posto referente ao duração de tempo fulantolo. Administrador Fato Lulic, aliás da Cruz, é o agradecimento do Governo para o apoio ao orçamento do Sede Sucurua e o posto administrativo Fato Lulic. O Sede Sucurua é a implementação do Programa PNDES. Diretora Nasional PNDES, Claudina Suarez Pinto Ateten, orçamento do reabilitação do Sede Sucurua é o que é o Rihuntolo Nulum. O Sede Sucurua é o Sede Sucurua e o posto Fato Lulic Rasi, ou seja, o orçamento do OJEM 2020 coloca mais no município Fato Lulic, onde a reabilitação do Sede Sucurua é a partir do primeiro junho. O orçamento do Sede Sucurua é o que é o Rihuntolo Nulum. onde facilita o torneio local e o serviço. O computador vai ser.